Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre quanto devemos comer. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito, e deixar a sua avaliação no vídeo. Se você gostar desse conteúdo, por favor, deixe o seu joinha. Quanto devemos comer? Será que o que nós estamos comendo nos dias de hoje está sendo a quantidade recomendada, a quantidade mais saudável possível? Com certeza não, nós estamos incorrendo, infelizmente, em muitos erros nesse sentido. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós devemos comer apenas o suficiente para deixar as funções corporais em uma condição excelente. Nós não precisamos comer para armazenar um estoque. Nós não precisamos fazer provisões. Na localidade de Okinawa, no Japão, existe um ditado popular que diz Coma até que você esteja 80% cheio. É um ditado muito sábio. Hoje em dia é muito comum que a gente passe longe dos 100%. O Ayurveda, que é uma ciência da saúde milenar, diz que nós devemos preencher dois quartos do nosso estômago com alimento sólido. Um quarto com alimento líquido e um quarto com ar. O ar aqui se refere ao espaço vazio que nós devemos deixar para que a digestão aconteça da melhor maneira possível. Podemos ver que as recomendações do Ayurveda são praticamente iguais às recomendações da localidade de Okinawa, no Japão. O Ayurveda tem outra técnica para nos indicar qual é a quantidade certa que uma pessoa precisa comer. Para isso, nós juntamos as duas mãos, encostamos os dois lados das mãos e formamos uma concha. Essa medida é chamada pelo Ayurveda de Anjali. Então, cada pessoa tem um Anjali diferente conforme o tamanho das mãos. Cada pessoa necessita uma quantidade de comida diferente. Existem alguns momentos que precisamos comer menos ou mais. Se nós estamos doentes ou se nós estamos passando por uma mudança de estação, por exemplo, está passando da primavera para o verão, nós precisamos comer menos nesses períodos. Se nós estamos fazendo trabalhos muito forçados com o nosso corpo, se nós estamos usando muito a nossa mente, muito o nosso corpo, nós precisamos comer mais. Enfim, outro ditado que nós podemos mencionar aqui é comer para viver e não viver para comer. Se ao menos nós nos lembrássemos disso, no momento em que estamos fazendo as refeições, isso já é o início da mudança. Não é simples mudar esse hábito, mas com paciência, com perseverança, nós temos condições de conseguir. Antes de mudar a sua alimentação, converse com o seu médico e consulte com uma nutricionista, principalmente se você já tem algumas doenças crônicas e se você já faz tratamentos medicamentosos contínuos. Desejando para você muita saúde, muita paz. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!